Eu vou perguntar para o senhor mais, se eu posso ler o conteúdo. Havendo cora regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 48 Grande é o senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte e belo sobrancelho é a alegria de toda a terra. O monte de Sião para os lados do norte, a cidade do Grande Rei. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 17, 13 de 2009. Expediente. Indicações números 067, 068, 069, 070, 071, 072, 079, 080 e 081-09 de autoria do vereador Ivan Roberto Vestifal. Indicações números 073, 074, 075, 076, 077, 078 e 083-09 de autoria do vereador Vanderlei Zilin. Indicação número 082-09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Indicação número 084-09 de autoria do vereador Edson do Nascimento. Indicações números 085, 086 e 087-09 de autoria do vereador Lauro Pirola. Requerimento número 020-09 de autoria do vereador Ivan Roberto Vestifal. Requerimento número 021-09 de autoria do vereador Lauro Pirola. Requerimento número 022-09 de autoria do vereador Vanderlei Zilin. Projeto de lei número 011-09 de autoria do vereador Douglas Matos. Projeto de lei número 012-09 de autoria do vereador Vanderlei Zilin. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Questão de hoje, presidente. Questão de hoje do vereador Vanderlei Zilin. Eu solicito a retirada do requerimento 022-2009. Será atendido de pleno. Gostaria de suspender o trabalho por até cinco minutos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 comigo lá, essa é a orientação. E aí, aconteceu o que aconteceu. Repete, eu vou pedir para você repetir. Tem alguns profissionais médicos que trabalham contigo lá, que diz que o AX longo tem que dar alta? Tem profissionais que estão conversando ali, um certo período, um certo período, existe alguma orientação de você... Eu gostaria do nome desse profissional e um requerimento por escrito, porque isso nunca foi parte da legislação e nem nenhum... Desculpa eu te interromper, mas isso ele proferiu por ele mesmo. Eu gostaria de nome e tudo, inclusive, para curar disciplinarmente. E aí as pessoas, algumas pessoas têm esse problema. Eu conversei com o vereador Douglas também, andou fazendo um trabalho nos bairros, 20% da população tem problema sério de perícia. Esse profissional não respeita ou não atende a necessidade daquela pessoa que vai com atestada. Isso aí, mas assim, ó... Aí eu, se eu quisesse, eu lotava esse plenário aqui, ó... De pessoas, o profissional deu alta. Eu já detectei, eu, de um profissional, um dia, ele deu alta com um pedaço de pau na perna do mineiro. Ele se metou um pedaço de pau, ficou ali dentro, né? E deu alta aí, começou a doer, começou a inflamar, tem um pedaço aí, mas isso aí acontece também, né? Não podemos... Isso aí acontece. Então, assim, nós vamos... Assim que eu quero chegar... Onde eu quero chegar? Aonde aconteceu a morte daquele mineiro? Daquela pessoa que foi... Ele não é mineiro. É, não foi, não é mineiro. Ele é cunhado de um mineiro. Aonde a pessoa... A pessoa era uma pessoa muito pacata, não falava com ninguém. Trazia tudo a sua responsabilidade para si, não conseguia falar. Então, a pessoa muito... A família dele está aqui, está presente. A família dele... Não, até se a família dele estiver aqui, eu gostaria até que estivesse junto, porque assim que o caso ocorreu desse cidadão, realmente foi uma tragédia, uma fatalidade. Ele era um trabalhador rural e empregado, não era um segurado especial, era um trabalhador e empregado. Ele veio com um atestado para, vamos dizer, dizendo que ele tinha um problema ortopédico. Em nenhum momento disse que ele era portador. Eu não sou médica, mas a gente acompanha bem os fatos, principalmente quando ocorrem. Foi uma fatalidade até... Porque é o primeiro caso que vem a óbito dentro do INSS. Eu acho que até o presente momento a gente levou até, vamos dizer assim, fomos afortunados nesse aspecto pelo tipo de clientela que a gente tem e como as pessoas hoje se comportam. Esse cidadão, ele tinha problema ortopédico. Ele veio com um atestado, ganhou 30 dias. Aí o médico veio com um novo atestado, ele pediu um pedido de reconsideração e o médico dele disse que ele precisava de 90 dias. O outro médico que fez a perícia deu mais 60, os 90 dias. Ele estava novamente num pedido de prorrogação, certamente porque não estava bem. Quem atendeu ele foi a doutora Carla, inclusive a filha desse cidadão. conversou com a doutora, ele entrou, até a porta estava aberta, tinha segurado os próximos e tudo. Ele sentou na frente da médica, a médica perguntou o que ele tinha, ele disse o nome, disse que estava sentindo dor nas costas e caiu. Foi um infarto, vamos dizer assim, fulminante. Ela não chegou a fazer a perícia médica. Tanto que isso vocês podem obter, os dados, no próprio sistema. Depois que o corpo foi levado, é que a perícia foi concluída, concluída com o óbito do segurado. Ela tentou reanimá-lo junto com outro servidor. Nesse interiço, chamamos o SAMU. O SAMU disse que não tinha disponibilidade para atender. Quando o corpo de bombeiros chegou, já tinha constatado o óbito. O corpo de bombeiros disse que ele não poderia transportar a pessoa. O próprio corpo de bombeiros com a chefe da agência chamou o SVO, que veio com a funerária e levaram o corpo para fazer a verificação. Quer dizer, a perícia em nenhum momento foi feita. E aquilo que inicialmente o médico dele disse, ele ganhou todos os pedidos, como talvez, certamente, ele ia ganhar. Em nenhum momento foi apresentado nenhum dado. O problema dele era o ortopédico e o problema de joelho. E os 90 dias que o médico pediu, ele tinha conseguido. Todo cidadão, ele ganha um benefício. Hoje, vamos dizer assim, até por algumas mudanças, quando cessava, tinha que dar entrada no novo benefício. Você pode fazer um pedido de reconsideração, desde que traga documentos pautados ali, para fazer uma nova perícia e ganhar ou não, dependendo da análise técnica do médico, o pedido de prorrogação. E, nesse caso, realmente foi uma fatalidade. O pedido, o período que ele tinha ganho, não chegou nem a ser visto os novos, vamos dizer assim, atestados ou exames que aquele cidadão trouxe naquele dia. Erros na perícia médica, vamos dizer, não só na perícia médica, como no atendimento, no serviço público, como na empresa privada. Existem falhas. E qual é o nosso papel? A gente está tentando melhorar, Edinho. Você, vamos dizer, hoje, mais voltado para o lado político, mas não sei se tem algumas entidades, representantes sindicais, desde que eu cheguei aqui, o que a gente tem feito? Nós abrimos um espaço, da seguinte forma, todas as situações que esse sindicato, ou qualquer pessoa, pode ser um político, ou um cidadão, que veja que aquela pessoa, ela está cometida de uma doença e foi cometida uma injustiça, as portas da gerência têm estado abertas e os médicos da gerência têm feito a análise, uma análise talvez mais criteriosa e conversado. tanto com o sindicato, vamos dizer, ou com a pessoa da família, ou com o próprio cidadão. Nós trabalhamos com dois lados. As pessoas que realmente estão acometidas de doenças e outras pessoas que eu vejo hoje, que nós estamos enfrentando na Previdência Social, é o problema do cidadão, o desemprego. Nós somos um reflexo também da condição socioeconômica que existe aí fora. Eu não estou aqui para fazer, como lá dentro também, a gente não faz essa espécie de julgamento. Quanto à questão do médico atender, vamos dizer, teu ou não acompanhante, eu até te mandei da primeira vez uma resolução que é do Conselho Regional de Medicina. Não só, vamos dizer, você hoje é que está discutindo, tem algumas outras entidades, vamos dizer, representantes de classe, que está discutindo com a perícia médica o fato da perícia médica ser acompanhada. Mas existe um parecer do Conselho, inclusive, eu trouxe aqui para vocês verem, nós fizemos uma consulta agora em 2009, para fazer uma, vamos dizer assim, a validade de um parecer, de uma resolução do Conselho Regional de Medicina, fica a critério do médico ele deixar entrar ou não acompanhante. Só é obrigada por lei que ele tenha que deixar entrar as pessoas, os incapazes ou os menores. Aí, diante dessa situação, hoje, a não ser que haja uma mudança, uma legislação específica que diga, que me dê amparo legal para mim determinar que o médico, eu como gestora, que o médico deixe entrar. Nós temos alguns médicos que, independentemente de ser pessoa de família ou não, o Camisa já trabalhou também como representante, eu não sei se alguma vez, você também já foi muitas vezes atendido pelo doutor Clávio e acompanhando o segurado. Então, fica a critério do médico, quem é o médico que está lá, atendeu ou não. Quanto à questão, vamos dizer, porque logo que ocorreu isso, também eu fiquei sabendo daquela senhora que você acompanhou. O caso dessa senhora, ela disse que ela estava aguardando, vamos dizer assim, aqui da Universidade da Unesc, para ela ser encaminhada para Porto Alegre, porque ela tinha uma suspeita de um tumor maligno. só que, mesmo naquele dia, ou, vamos dizer, situação posterior, ela não tem nenhum documento. O único documento que ela tem é que ela tem problema de depressão, mas nada, nada, vamos dizer assim, porque uma pessoa que tem, ela não apresentou nenhuma tomografia, nenhuma ressonância, nenhuma ultrassonografia, que comprovasse que ela era portadora de um mal maligno. Ela estava sendo encaminhada por, pelo menos deveria vir um atestado de um oncologista. De qualquer forma, nós conversamos, esses casos todos, eu não vou tirar, eu chamei a chefe da agência, eu passei esse caso para o Gbenim, pedi para a segurada ser chamada novamente, e o que que faz? Ele não precisa concluir a perícia no dia. Ele dá um prazo para que a segurada traga documentos comprovando que ela tem uma outra doença. naquele momento, eu achei que a doutora, vamos dizer assim, conversando, eu verifiquei que a doutora, ela foi precipitada naquele exato momento. E a gente, essas situações que a gente está vendo, a gente está fazendo um trabalho com cada médico perito, porque nós temos os bons e os ruins. Ou, vamos dizer assim, eu não vou te dizer, não é a palavra certa a palavra ruim, inexperiência. Os médicos agora, do último concurso, né, 2004 e 2006, o teu médico para ser perito, ele não é um médico de tratamento. Ainda existe uma dificuldade muito grande da população entender. Ele é médico do trabalho. Como uma empresa contrata um médico de trabalho, ele atende aquele, vamos dizer assim, aquele empregado daquela empresa e verifica se o problema de saúde dele vai incapacitar ou não ele para exercer aquela função. Da mesma forma, o INSS, o INSS, muitas vezes uma pessoa é portadora de alguma doença, já falei aqui o ano passado, quando eu estive aqui. Muitas vezes uma pessoa é portadora de uma doença, mas dependendo da atividade que ela exerce, ela não é incapaz. Então, realmente a gente está fazendo um trabalho, inclusive com reuniões, a própria auditoria do INSS, com regedoria, tem que ser realizada pelo menos uma reunião mensal com os médicos peritos, para eles estarem sendo capacitados e nós estamos trazendo os profissionais e especialistas de determinadas doenças para estarem capacitados. Hoje, o maior problema dentro da perícia médica, não só em Criciúma, mas é a nível de Brasil, é o problema, vamos dizer assim, são as doenças como estresse, depressão, doenças da mente. As outras são facilmente diagnosticadas, mas o problema de estresse e depressão não tem como fazer um diagnóstico. Outra situação que está ocorrendo, que é importante que a população tenha sido, existe um grupo de trabalho, então, pela Organização Mundial de Saúde, eles estão fazendo um protocolo de doença. Nós, vamos dizer, como leigos, ou eu mesmo, às vezes, como leiga, não concordo, mas existe uma situação que, dependendo do grau, nós não estamos falando de um bipolar, de um esquizofrênico, mas uma pessoa que, vamos dizer, em depressão, o prazo para que essa pessoa se recupere e volte à atividade é de 90 dias. Existe esse protocolo e é baseado no estudo pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu acho que também, se os dirigentes, vamos dizer assim, parte governamental, as entidades de classe querem começar a discutir os problemas de doença e esses protocolos, eu acho que tem que ser revisto e acompanhado por especialistas para verificar cada caso, porque isso está sendo um norte a nível nacional. Não é uma decisão de Criciúma. Marília, eu só estou retornando aí. Se você quiser, eu até vou deixar em mãos a resolução que eu coloquei aqui para fazer parte aqui desse cenário. Como eu posso também, eu trouxe uma apresentação para vocês, quanto ao número de benefícios requeridos na gerência de Criciúma, e vamos dizer assim, o que diz em termos de cada categoria. Eu fiz um levantamento em termos de, vamos dizer assim, do empregado, do contribuinte individual, do empregador e, vamos dizer, a questão de altas e limites indefinidos, para vocês terem um pouco, uma noção do número e do quantitativo da nossa região. Eu queria fazer duas perguntas ali, Rafa. Como é que o senhor entra, vamos dizer assim, como, o que que eu tenho? Essas pessoas são concursadas, eles vieram para trabalhar, existe deficiência em vários setores. Como que eu faço para melhorar? Vamos dizer assim, não. O cara é concursado, vai ficar três meses lá, para ver se ele é fácil no termo de provatório ou não. A senhora está me dizendo. Por que a senhora tem isso aí e não tem, olha, ele está aí em provado. Eu não sou coisa que ninguém fique de empregado. Agora, um bom profissional não pode trabalhar numa situação dessa. Não, é a casa do povo, senhor. E todos os maus profissionais, eles estão. Nós já pastamos alguns médicos peritos. Se o senhor vê os números, então assim, eu vou agora perguntar, no ano de 2008 e 2009, eu trouxe também, tem apresentação, mas eu passar os dados todos. Mas vou deixar com o vereador, vocês sabem que tem o 135 e é a ouvidoria da Previdência. Quantos de vocês utilizaram? Porque é dessa forma que eu também faço gestão e faço gestão em cima dos profissionais. Na gerência toda de Criciúmas, que são 49 municípios e 11 agências, 2008 e 2009, de 262 casos registrados de queixa quanto atendimento da perícia médica, houve 32 queixas registradas. Quando que foi feita? Mais de 50 mil perícias. Todas as situações foram, como eu disse para o senhor, já teve médico que saiu da Previdência e já teve médico que foi afastado do atendimento, tá? Amaril, só para contribuir, assim, o que é que as pessoas, o dia a dia, quem participa lá e acompanha, a gente sabe que são pessoas concursadas, mas, assim, alguns pontos que nós temos que dar encaminhamento para isso. Por exemplo, fora isso aí, você sabe como a ressonância hoje custa aproximadamente 800 reais. Qualquer pessoa, ele está lá, benefício, 3, 4, 5 meses, ele vai com atestado. Aí o profissional da perícia disse para ele, assim, ó, só vou te dar mais algum tempo se tu bater uma ressonância. Essa ressonância custa 800 reais. E aí as pessoas saem por aí se quebrando, o profissional e pedem isso, é verdadeiro. Aí sai por aí se quebrando, traz essa ressonância. Aí a pessoa está sem salário, né, sem salário, em toda a distribuição do mundo, e o profissional se exige, não sei se não, tu está fora, você dá alta. É bem assim, então, é outro ponto que nós temos que discutir com os profissionais, porque é isso. Nós temos que discutir, eu acho que é uma mesa conjunta, Edinho, com os dois lados. Essa conversa que nós temos aqui hoje, nós queremos trazer os profissionais, não só você representando, os profissionais médicos para cá também. Isso aqui é o primeiro encontro de muitas notícias, é o primeiro encontro hoje da NCCS. Nós vamos fazer outro requerimento, queremos que esses profissionais, por que eles pedem uma ressonância se a pessoa está sem salário, sem, às vezes, o que comigo, maior dificuldade. E 850 conto. Aí o município, aí marca no município a dificuldade, tem gente esperando uma ressonância, um ano e meio, dois anos, a dificuldade, por ser um exame, muito caríssimo. Não. Mas aí, não pode pagar. Mas vamos dizer assim, tem muitas situações, gente, que não é, vamos dizer, o caso da ressonância. O médico do INSS, ele é um médico perito, como é que ele vai verificar a incapacidade daquele cidadão que está na frente dele, se não tem exames? O que que chega a nós? Tem muitas situações que, vamos dizer assim, tem um atestado, qual é o atestado? Tem muitos atestados que vêm da seguinte forma para a mão do perito e eu cansei de ver. declaro, a pedido de fulano, que ele sente isso, isso e isso. Isso não é para fazer a avaliação do paciente. O paciente foi um juízo médico, mas, apesar do que o perito tem que fazer, o que vem da paragem, não tem posições de pedir, passar por cima de qualquer outra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, Marilu, só para você, assim... É uma questão dos dois sistemas, a Constituição Federal, ele dá acesso tanto aos benefícios, como à saúde de todos os lados, tá? Marilu, para nós, assim, ó, nós vamos começar a encaminhar, e sempre que você tenha a palavra com os vereadores, se nós começarmos a discutir por evidência essa questão aí, nós vamos ficar a noite toda aqui e continuando discutindo. Nós temos assim, a Câmara que está com um propósito, aqui os 12 vereadores, está com um propósito muito interessante nessa cidade, de contribuir com o desenvolvimento, com essas questões sociais, com a Seguridade Social, com tudo. A Câmara abraçou isso aí. E um dos pontos no retiro que nós tivemos foi a Seguridade Social, a questão da Previdência. E se nós sair por aí, se você encontrar essa reclamação que você viu aqui, você encontrar várias reclamações. Esse é um ponto que nós queremos discutir com o profissional. Porque chega lá um atestado de outro profissional, eu imagino que ele tem que ter ética profissional também, de aceitar o atestado do outro médico. Se vem com o CID ali, o código, ele tem que atestar, ele tem que aceitar. Ele não tem essa ética, ele pede uma ressonância. Isso aí chega a suspeitar, eu vou dizer qualquer profissional, eu fico no suspeito que existe algum convênio que está pedindo ressonância. É um dos exames mais caríssimos, o município não tem condições. Se as pessoas não quiserem se identificar, através do site da Previdência, www.previdência.gov.br, ou através do 135, liguem e façam uma queixa. Identifiquem o médico e coloquem que ele exigiu uma ressonância magnética. Ele pode pedir os exames que ele fez para que a pessoa, vamos dizer assim, comprova o tratamento que ele está em tratamento. Só que o corpo, eu acho que hoje nós vamos ter que fazer, vamos dizer, uma melhoria em todos os aspectos. O cidadão, ele tem acompanhamento da saúde hoje pelo sistema único de saúde? Hoje ele faz, ele é atendido por um médico, amanhã ele é atendido por outro médico, amanhã ele é atendido por outro médico, não existe um prontuário. Eu vejo o cidadão chegando na Previdência com uma sacola de remédios, ele tomou quatro comprimidos de uma caixa, cinco comprimidos da outra, cada médico que ele vai, faz um medicamento, eu acho que tem, a Previdência tem que melhorar, mas nós vamos ter que entrar num consenso, melhorar é os dois lados. Essa situação, isso também traz um certo, vamos dizer assim, eu não vou dizer que nós estamos certo, como eu disse, nossos médicos são novos e precisam ser capacitados, mas é os dois lados que tem que se acertar, gente. Mariana, só para assim, nós hoje aqui, deixar as pessoas que estão aí do público presente, hoje, assim os vereadores trouxeram para ouvir, questionar, os vereadores fazeram o questionamento, talvez, com anseio de vocês aí, com certeza. Ainda temos questionamento nesse sentido aí, Marilu. Esse encontro de hoje, que vai ter outros, muitos outros, para nós chegar a um acordo, porque a Câmara sempre chamou a Previdência aqui, e só explicaram e saíram, e não demos continuidade. e nós vamos dar continuidade. Deixa eu deixar bem claro para vocês aí, que não vai ser só esse encontro hoje, nós vamos continuar, discutindo com a Previdência aqui na casa, para nós chegar a um final disso aí, não pode continuar do jeito que está. E eu vou dizer, Marilu, para todos os profissionais da anestesia que você trazer aqui, os profissionais médicos, tem que trazer eles para cá, tem que trazer para cá para nós conversarmos com eles. E eu vou dizer para eles que tudo o que eu falei para você, está aqui gravado, eu vou falar para eles igual. está aqui no... Da maneira, do jeito que está, eu vejo o presidente, quando faz o comentário do DDSS, não é isso que ele fica comentando. está aqui no DDSS, está aqui no DDSS, só um minuto, por que te compara para mim, não falo pelas pessoas, não falo por mim, eu tenho um plano de saúde, mas por que te compara para mim o seguinte, quando eu tiver conhecimento que alguém ligou com um treinador e não foi atendido, eu vou dizer, olha, vai, o gabinete daquela senhora que reclama direto com ela que não vai ter um atitude. Bota, não deixa, a senhora. É assim, é assim, é eu tudo. Vamos assim, só para, amém Deus, para nós. É isso aí, tudo que, Marelo, só, só para nós, nós não conseguimos dar o encaminhamento, tá? Tá, assim, isso que vocês estão comentando, eu também já estive, já presenciei essa situação, eu mesmo presenciei, agora fica assim, tem todo aquele papel na porta, é para intimidar, tá? E fica o guarda, agora a porta fica aberta e o guarda fica atrás. É assim, eu estive lá, eu presenciei, porque eu acompanho, ninguém está inventando, então isso tudo é verdadeiro. Então, nós vamos ter que abrir esse debate aí, muito mais, trazer os profissionais para aqui, para casa, aqui, para mudar esse encaminhamento que é dado hoje pelo INSS. Esse encaminhamento que foi dado hoje, na minha avaliação, o nosso profissional, mas, é o que as pessoas dizem lá fora, é que as pessoas, todos os usuários do SUS, falam isso. Você está vendo aqui, isso aqui, se você chegar... Vamos dizer assim, o cidadão, vamos dizer até, o usuário do INSS e do SUS, tem duas diferenças. Então, o que nós estamos sentindo, essa dificuldade, essa relação, essa relação de INSS com as pessoas que vão até lá. Você sabe disso, a gente vai lá, fica na fila, não tem, você não sabe, o profissional, isso aí eu tenho que discutir também, se vai uma mulher lá, se o problema dela é, é uma situação que tem um psiquiatra, não, aí o ortopedista vai atender o psiquiatra também, o problema que tem, tem problema de psiquiatra, a pessoa. Está falando do SUS ou do INSS? INSS. Porque no SUS, é o médico de tratamento, tá? E no INSS, o segurado passa para fazer uma avaliação para a incapacidade do trabalho. Então, não existe psiquiatra, neurologista, nada, existe perito médico que a exigência que o INSS faz para um concurso público, é a medicina de trabalho. O médico tem que ter esse curso. Agora, no SUS, é outra coisa, então vamos separar os... Mas eu estou separando, vamos assim, ser bem claro, vamos assim, que as coisas fiquem bem claras para nós, ninguém quer enganar ninguém aqui, que seja bem franco nessa situação. Eu estou me comparando assim, tem um professoral, eu sou ortopedista, e a pessoa chega lá com problema cardiológico, cardiaco, a pessoa é. Esse ortopedista, também ele vai avaliar o problema cardiológico do cara. Como médico perito, sim. E o que ele traz? Ele traz subsídios do médico assistente, do médico de tratamento. Por isso que ele pede uma ressonância para ele. É muito fácil pedir ressonância de uma... Olha, ele pode até pedir quais são, vamos dizer, os exames que ele fez e tudo, para subsidiar, para verificar até o período que ele tem para recuperação. Agora, especificar, eu quero uma ressonância, eu quero um raio-x, eu quero uma ultrassonografia, nenhum médico do INSS pode especificar o tipo, ele vai pedir, você realizou alguns exames? Quais os exames? Por exemplo, eu tenho um exame, tenho um problema ortopédico e tenho um exame de dois anos atrás, um raio-x, que muitas vezes é pedido ressonância e não é necessário, até conversando com alguns médicos, a gente conversa bastante, converso muito com os médicos peritos. E o que eu vejo é o seguinte, eles mesmos dizem que não é a ressonância, muitas vezes, um simples raio-x é o suficiente para eles verificarem qual é o problema de saúde do cidadão. É só porque, Marilu, assim, aqui, essa não é a prática, infelizmente, você coloca isso, só que eles não podem, legalmente não podem. Mas, assim, mas acontece, eles pedem, eles pedem mesmo, assim, porque eu acompanho algumas perícias, é pedido mesmo. Edinho, dá licença, um minutinho, tu, há muitos anos, tu frequenta o INSS, tu tens uma noção do que ocorre lá dentro. Tem. Então, tu sabe que existe peritos e peritos, como existem insegurados e segurados. É por isso que nós temos aqui, queremos mudar? Tá. Então, não é só o INSS, só que não adianta vocês virem e se queixarem, ou as pessoas se queixarem aleatoriamente. Nós temos, aquele velho ditado, é uma palavra chula, só que nós temos que colocar e dar nome aos bois. Você tem que dizer, no dia, eu, fulana de tal, no dia tal, fui atendida no consultório tal, e foi me exigido, foi me dito que para mim, ter direito ao benefício, eu teria que, o médico disse que eu tinha que apresentar tal e tal e tal exame. Nesse dia, até tirar uma cópia dos exames apresentados, eu apresentei esses exames e ele disse que com isso eu não teria direito. A partir daí, eu também, como gestora, administrativamente, posso tomar uma atitude. Aquela história, o médico perito fez mau atendimento, como às vezes, dessas, eu passei até uma lista, dessas 32 queixas, tem muitos assim, mau atendimento na perícia médica, não cita o nome. Só em Criciúma, tem 14 médicos peritos. Como é que eu vou dizer qual é o médico que te atendeu? E fazer um trabalho pessoalmente com aquele médico. A gente tem que dar nome aos bois. Lá, eu fui, no INSS, eu fui atendida pelo servidor. O servidor me atendeu mal. Qual é o nome do servidor? Tem 50 funcionários. Essa é a prática, gente, em qualquer lugar. Está errado. Está errado. Está errado. Só para a Maria do Oceano. Registre. A Maria do Oceano, eu penso, esse debate vai à noite adentro. Nós temos que tirar daqui, vereadores, vamos fazer audiência pública, essa questão para a Evidência de Criciúma. E aí, nós vamos chamar um local aí, vamos chamar o povo, vamos discutir. Com todos os profissionais, o INSS para um dia lá, e nós vamos fazer audiência pública. E aí, é tudo ao vivo, as coisas acontecendo. Eu acho que essa situação... Junto com todos os servidores da lei profissionais. Mas eu acho que essa situação, vocês vão ter que trazer... Todos. Alguns dirigentes, porque algumas situações, ela não é local, algumas diretrizes são até nacionais. Como, por exemplo, essa situação, teria que estar até presente o Conselho Regional de Medicina, com essa situação, de uma pessoa estar acompanhando o cidadão que vai fazer a perícia? Sem dúvida não. É nessa linha, porque, ó, vamos ficar aqui conversando, e todos eles têm reclamações, e tem algumas reclamações. Eu sei que você lá, a gestora lá, o pessoal é concursado, não tem, assim, o poder de decidir tudo, porque tem as normas, tem que ser cumprido. Mas, assim, ó, o que vai encaminhar, como a Câmara está com esse propósito de discutir bastante, nós vamos marcar uma audiência pública, achar um local, e vamos envolver o Ministério Público, o Conselho Regional de Estão. Todos têm que participar, para dar um encaminhamento, porque não dá, do jeito que está, a não ficar conversando, já teve outro momento conversando conosco aqui, mas vocês também têm as suas limitações, nós sabemos o que é que acontece lá dentro, já participei disso, então nós temos que dar um basta nisso, e um basta nisso, é pegar todas as partes envolvidas, todas elas, trazer o Ministério Público, trazer todos os profissionais, inclusive o SUS, o SUS, todos, porque tem que ter uma saída, não pode continuar do jeito que está, e nós ficará na situação que nos encontramos, então, senhora, penso eu, Marilu, que nós temos que debater bastante isso com a sociedade. Nós temos que, eu, na minha opinião, além de fazer um trabalho, eu cheguei aqui, em Criciúma, em julho de 2006, eu me defrontei com uma realidade, não cheguei, vamos dizer assim, a excelência, nem ao 100%, que seria o desejado de todos, mas nós, eu acho que melhoramos bastante, até pela demanda que vinha, em termos de queixe e tudo mais, eu vejo muitas situações pontuais, e eu acho que, justamente, eu tomando conhecimento, dessas situações pontuais, e os médicos do Gbenim, a gente tem que estar fazendo um trabalho educacional. Corpo a corpo, com cada médico, via deficiência de cada médico, está trabalhando, e tem algumas situações que são diretrizes institucionais, vai ter que ser trabalhado também. Agora, também, um trabalho junto à população, para esclarecer o que é perícia médica, o que tem também, muitas situações assim, o que que vem? Que a gente se depare, que causa um grau de insatisfação muito grande, e é que é muito comum na sociedade. Paga quatro meses, que aí você readquire a qualidade de segurado, e você ganha um benefício. Só que aquele cidadão, ele é o portador da doença, antes de voltar a contribuir. Aí ele contribuiu, ele realmente está doente. Aí o médico, o médico pode dizer que ele está doente, mas ele não vai ganhar o benefício pela falta de qualidade de segurado. A doença começou a existir antes dele retornar a contribuir. Nós nos deparamos, muitas das situações hoje, principalmente do desempregado, e mulheres, com uma certa idade, que um dia trabalhou, lá atrás na vida, voltarem a contribuir, depois, uma certa idade portadora de doença. Nós temos que trabalhar em todo um contexto educacional, como que a informação está sendo dada aí fora, trabalhar também, na parte preventiva e educacional dos próprios médicos, e a mudança de algumas diretrizes. Vereadores, com a palavra, vão se manifestar. O vereador vira com a palavra. O meu irmão, ele tinha problema na terra, o meu irmão, ele entrou na sala, antes da 1 hora, antes das 13 horas, faleceu às 13 e fim, ficou na sala lá, fazendo o que? Esperando a morte? Caramba. Segundo a vulnerária, ele tinha 3 dentes quebrados na boca, ele caiu de onde? O teto? E nós temos, nós precisamos do que é isso. Mas o que estamos precisando, é ver a situação, porque palavras, palavras não estão fechando, não estão combinando com aquilo, porque vou oferir, mas vamos oferir. Agora, como oferimos? A pessoa sai de casa, é como foi falado aqui, eu acho que ele em 3 meses, ele fez não sei quantos quilômetros atrás, de papel, documento, vai por uma manga, bota para cá, faz ressonância, porque está com o problema aqui, vai fazer isso aí para quê, gente? Eu digo assim, o meu irmão foi uma pessoa que trabalhou faz 30 anos sem ocupar, sem parar, sempre, sempre trabalhando, quando precisou, morre lá na sala, e tudo fica assim, tudo fica bem, não, não, não está bem, não está bem, não está bem, mas precisamos, sabe de quê? É ter um pouquinho, um pouquinho de consciência, olhar para as pessoas, não no sentido daquilo que ela tem, mas naquilo que ela precisa, soubemos, nós aqui estamos, olhamos para a pessoa como, ah, desse nível, um é mais pequeno, outro é mais grande, eu quero dizer para todos que estamos aqui, que existe um Deus, que ele faz o homem, ó, que está em nível, um após o outro, vão se dobrar perante ao Senhor, e vão prestar conta, eu quero dizer, que aqui, nós podemos pronunciar a palavra, para se defender um de um outro, e tal e tal, mas eu quero dizer, que nós não vamos se defender do poderoso, e o meu irmão, o meu irmão, eu conhecia, e eu conheço, eu sei muito bem quem era o meu irmão, ele morreu lá na sala, ele saiu de lá, com três dentes quebrados, segundo a funerária, gente, ele está indo de onde, para quebrar três dentes, não dá para aceitar, ele ficou, tem três dentes, tem um laudo, o laudo da coisa, tem, e o laudo que ele está dizendo, não diz isso, a filha dele tem o laudo, ele está falando mais, do que a verdade, daquele dia, para que não tenha alguém, para que não tenha um hospital, se lá no Menezes, não tem uma pessoa capaz, de dar um hospital, aonde está sofrendo, traga para o hospital, que quem sabe tenha alguém, olha, nós precisamos, sabe o que? Olha só, a médica, que atendeu ele, certamente, não estava sozinho, dizem que foi feito, respiração boca a boca, e um tratamento tremendo, será que foi feito? Eu gostaria de conversar, com essa pessoa que fez. A filha dele, olha senhor, o senhor está, eu vou dizer agora, só um minutinho, eu escutei tudo o que o senhor disse, eu respeito a sua dor, e eu acompanhei, vamos dizer assim, por ser a primeira, já tive, infelizmente, outras situações, em outras gerências, até numa época, que eu fui chefe de agência, tinha cidadão, tinha segurados, porque a porta, na hora que ele entrou, disse que ele chegou, e conversou normalmente, com todos, e não deu tempo, nem de fechar a porta, ele caiu, quanto a questão dos dentes, tem o laudo, e a tua sobrinha, tem o laudo, inclusive com as fotos, que eu forneci, que o IML nos deu, e eu dei uma cópia para ela, tá, do serviço funerário, ele, simplesmente, ele estava sentado, caiu, e bateu com a boca, no canto da escrivaninha, a médica, ele caiu de lado, a médica, virou, logicamente, de cabelo, vamos dizer assim, de barriga para cima, e quem fez a respiração, enquanto ela fazia a massagem cardíaca, foi o Marcos, que é o nosso servidor, com a instrução dela, para a fazer, e as pessoas, até vamos dizer, assistiram e chamaram, e tem uma fita, tá, e os segurados, que estavam com ele, antes da perícia, que ele estava conversando, normalmente, ele não se queixava, vamos dizer, de nenhum mal, a única coisa, que ele disse, até a médica, conversando, com a sua sobrinha, e que eu assisti, porque eu chamei as duas, para o meu gabinete, disse que, vamos dizer assim, normalmente, alguns tipos de dor, a pessoa, normalmente, diz que é uma lombalgia, mas já é um problema cardíaco, e seu irmão, pelo que eu soube, passou mal no sábado, e foi atendido, no hospital, certamente, ele já estava fazendo, um quadro de infarto, não, nós não fomos nós, senhor, não, olha, senhora, eu não vou, agora, eu não vou entrar, vamos dizer assim, nessa questão, porque aí foge, a competência do INSS, quando uma pessoa falece, é chamado, serviço de vigilância, serviço de verificação de óbito, tá, essa, o corpo de bombeiros, e esse, vamos dizer assim, como o IML, se é em morte, trágica, o IML é responsável, e nesse caso, e ele que fez o transporte, o serviço de verificação de óbito, que chegou, com a funerária, a gente nem sabia que era a funerária, pensamos que, vamos dizer assim, fosse, um serviço, como nós também temos serviços terceirizados, pode ter sido terceirizado, por esse órgão, para estar acompanhando, sem nenhum custo, e depois, o procedimento foi correto, porque ele não era, nem muito cheio, não tinha família, não, mas, é uma prática legal, vocês como, vamos dizer assim, governantes, vocês sabem, que é dessa forma que se procede, para, vamos dizer assim, eu não tinha como, o serviço de verificação vai, e leva, para lá, para fazer o laudo, tudo, e, nesse inteirinho, é chamado a família, qualquer órgão, em qualquer local, quando falece alguém, quem transporta o corpo, é o serviço de verificação, ou o IML, ou o serviço de verificação de óbito, quem levou aí, foi o outro órgão, aí, como eu te disse, para nós, para nós, para nós, para nós, adiantar da hora, isso aí, como eu falei para vocês, é um debate, bem amplo, tudo bem, nós vamos fazer, discutir, nós vamos continuar discutindo isso, tá, em uma audiência pública, sim, vamos tomar todos esses cuidados, se tem alguma coisa gravada, a Câmara vai, vai também estar junto, nesse processo, acompanhando, se tinha gravação, se nós vamos acompanhar, a trouxe de perto, vamos provocar outra audiência, com todos esses profissionais, do Ministério Público, nós, diante disso, agradecemos, agradecemos aqui, a presença de vocês, essa foi, esse ano a primeira, temos que ter outras, eu vou informar para vocês, uma audiência pública aí, mandar um tempo, nós vamos trazer o Ministério Público, onde vocês trazem, os órgãos competentes, que a Câmara está chamando, nós vamos reunir os 12 vereadores, e vamos decidir, qual o melhor encaminhamento, para discutir esse assunto, muito mais, se aprofundar muito, bem mais, esse é o objetivo, e desde já nós agradecemos, a presença de vocês, eu gostaria só, vamos dizer assim, de apresentar os números, para vocês, então vamos, vamos apresentar os números, então, ele queria, ele já tinha levantado, e pedido a palavra, nós podemos escutá-lo, temos nove minutos aí, para apresentar aí, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, comentar Marilu, é o senhor colega de trabalho, nós já fizemos, na diretora passada, um debate, uma discussão, sobre, atendimento, dos peritos, aos beneficiários, e quando se faz esse debate, essa discussão, é no intuito de melhorar, né, a forma de atender as pessoas, e pelo visto, realmente, continua, da mesma forma, mas o que me preocupou, foi uma afirmação, que você, afirmou aqui no microfone, dizendo o que, médicos, são novos, e devem, ser capacitados, aí eu pergunto, a forma, de fazer a perícia, desses médicos novos, é diferente, dos outros, mais, habituados, ou mais antigos, no INSS? Desculpa, uma afirmação, que você fez, no microfone, da casa, diz que os médicos, são novos, e deva ser capacitados, isso me preocupa, porque se, um paciente, beneficiário, vai no médico novo, é um atendimento, diferenciado, do médico, mais, com experiência, mais, mais velho de concurso, isso me preocupou, porque, eu acho que o tratamento, médio deve ser o mesmo, o critério deve ser o mesmo, isso me preocupou, que deve ser, capacitado, de que forma? Quando eles não estão, quando são, são concursados, a gente sabe, muitos são, mas aí, a forma, de atendimento, de um perito desse, é diferente dos demais? Olha, toda situação, como médico, vamos dizer assim, como um profissional qualquer, como é que você vai adquirindo conhecimento e aprendendo a lidar? O médico, vamos dizer assim, com a experiência, com a capacitação, com a especialização, ele vai aprendendo a trabalhar com aquela doença mais especificamente. O que que eu vejo hoje? Nós estamos vivendo um novo século, qual é a doença do século? Quando a doença é palpável, e ela é vista através de um exame, de um raio-x, é muito fácil identificar, mas, vamos dizer assim, hoje nós temos, um percentual, uma demanda muito grande, de doenças da mente, ela não é palpável, nós estamos vivendo uma nova realidade. há dez anos atrás, quantas pessoas se afastavam por estresse, por depressão, por doenças da mente, provocada por outras situações? Dizem que é a nova doença do século. Então, muitas situações vão surgindo, novos tratamentos e tudo. Eu acho, sim, que o médico deve estar conversando com médicos especialistas das doenças, tratando, vamos dizer assim, discutindo casos, uma troca de experiências, para que ele também aprenda a atender e ver, além daqueles exames, o cidadão. Porque muitas coisas concorrem, você tem uma pessoa com a mesma doença, mas você tem que levar em conta uma série de fatores. Qual é o grau, quanta questão socioeconômica? Você pegar um segurado que vem de uma família com recursos financeiros, ele tem muito mais condições, ele tem uma alimentação diferenciada, ele tem um repouso, tem quem faça o trabalho do dia a dia. Você pega uma pessoa mais simples, a recuperação dela, com certeza, é mais lenta. Tem uma série de fatores. Ele já foi acometido de uma outra doença? Eu acho que sim. Nós temos que estar capacitando os nossos médicos, como vamos dizer assim, os nossos profissionais na área administrativa. Quem fez um concurso em 2004, a bagagem de uma pessoa que está há 20 anos trabalhando, conhecendo toda a legislação para atender. Os médicos, para estarem atendendo, não só o médico perigo, quem está passando uma reciclada com a gente. Vamos lá. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a capacitação na vida de qualquer profissional deve ser permanente. Eu gostaria que vocês vissem, esses dados foram extraídos do ano de 2008. Número de perícias realizadas. Contribuinte individual, 16.732 perícias. Desempregado, 16.370 perícias. Estou deixando para vocês. Eu deixei tudo anotado, tá? Se vocês quiserem salvar, eu deixei no pendrive, pode também salvar o arquivo, tá? Empregado, 34.932 perícias. Empregada doméstica, 1.599. Facultativo, é aquela pessoa, vamos dizer, estudante, o segurado facultativo, 825. Segurado especial, que é o trabalhador rural, o pescador que nós temos aqui na região. 7.776 perícias. Pode passar. Decisão favorável e contrária. Contrária. Do autônomo e contribuinte individual. Foram, vamos dizer assim, a pessoa entrou com requerimento e foi negado. 7.707 benefícios. Com cessação de benefício, é que foi concedido com aquele período. Tá? Foi concedido o benefício. Quando a gente data da cessação, quer dizer, a pessoa foi com, vamos dizer, previsto, 90 dias, 120 dias, pode dar um ano, até dois anos, é previsto em lei, conceder um benefício, ou limite. Então, foi dado 8.524 benefícios. Limite, ela errou no digitar, tá? Limite indefinido. Essa pessoa está aposentada por invalidez. Nós podemos dar um R2, que é aquele 24 meses, depois de 24 meses, ela vai fazer uma avaliação. Limite indefinido, 501. Então, no total autônomo, está aquele valor. Desempregado. Contrário, 7.080, com cessação de benefício, 8.829, com limite indefinido, 461 pessoas foram aposentadas. Empregado. Benefício contrário, 7.171. Benefício concedido, com limite, né? Que vai de 30 dias, normalmente nenhum benefício é inferior a 30 dias, como pode ir até 24 meses. 27.158 benefícios. Limite indefinido, 603. Empregado doméstico, 738 negado, 824 concedido, 37 aposentados. Facultativo, 450, com cessação de benefício, 347. Limite indefinido, 28. Segurado especial, 3.235, 4.298, com limite indefinido, 203. Agora, vamos dizer assim, eu peguei de janeiro e fevereiro, que é só janeiro, que ainda não tem os dados dentro do sistema. Autônomo e contribuinte individual, 98 foi contrária, ao todo foram 212 perícias em janeiro, 102 com cessação de benefício, e 12 já aposentadas. Então, desempregados, 111, 142, com cessação de benefício, 5 aposentados. Empregados, 116, 634 com data, 5 aposentados. Empregado doméstico, 14 contrário, 8 concedido, 1 limite indefinido. Facultativo, pode falar. Não, pode falar. Até uma certa data. Quer dizer, a pessoa saiu com o benefício, não foi aposentada. Então, o prazo de benefício nunca é inferior a 30 dias. Então, ele pode ser de 30 dias até 2 anos. Aí, o limite indefinido, essa pessoa não vai mais, vamos dizer assim, o limite indefinido é a aposentadoria por tempo indefinido. Seguridade especial, 11, data de cessação de benefício, 8, limite indefinido, 1. É a gerência de Alaguna. Alaguna. São 11 agentes. Então, o que nós estamos tendo, vamos dizer, nós estamos nos deparando muito com uma situação, principalmente em relação aos desempregados, que eu acho que, embora todos tenham o direito, o que eu, se você ver também, eu deixei aqui um relatório, de todas as queixas que fizeram, tudo que foi feito para a ouvidoria. Enquanto tinha 32 queixas, vamos dizer assim, quanto o atendimento médico, sem citar nome, o número de queixas, vamos dizer, de denúncia, dizendo que a pessoa está em benefício e está trabalhando. Nós nos deparamos também com outra situação. Como entra, no cálculo do tempo de benefício, os salários de julho de 94 para cá e houve uma redução da perda salarial, as pessoas ganham mais em benefício do que trabalhando. Olha, eu agradeço a vocês, eu quero deixar claro a todos, não só vocês, vamos dizer, representantes do povo, como governantes, mas todo o povo, todas as pessoas que eu acho que trabalham, em todas as repartições, pública ou privada, existem os bons e os ruins. E a gente está tentando melhorar. Se cada mês a gente fizer uma diferença de 10%, nós vamos chegar aos 100%. E lá, o órgão público não é do servidor, ele é do cidadão e eu me considero dona também porque, como servidor, eu também sou cidadã. E posso dar a minha palavra a vocês que eu estou procurando fazer uma gestão boa e pensando na população. O trabalho está suspenso por até dois minutos. Obrigado. 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 Sala das Sessões. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestifal. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado. 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 Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestifal. Indicação 068-09, que o setor competente da Municipalidade providencie com a máxima urgência a colocação de meio fios na rua número 1 do bairro Vila Esperança. Sala das Sessões, 12 de março 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestifal. Indicação 069-09, que o setor competente da Municipalidade providencie com a máxima urgência o patrulhamento da rodovia Narciso Dominique e Rua José Martinho Teixeira e respectivas travessas nogradouros, estes localizados no bairro Vila Maria. Sala das Sessões, 12 de março 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestifal. Indicação 070-09, que o setor competente da Municipalidade providencie com a máxima urgência a reposição de lajotas na rua número 06 do bairro Vila Esperança. Sala das Sessões, 12 de março 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestifal. Indicação 071-09, que o setor competente da Municipalidade providencie com a máxima urgência a limpeza do braço do Rio Sangão, que é 4ª Vila Esperança. Sala das Sessões, 12 de março 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestifal. Indicação 072-09, que o setor competente da Municipalidade providencie com a máxima urgência a troca de todas as lâmpadas queimadas do bairro Vila Esperança. Sala das Sessões, 12 de março 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestifal. Indicação 073-09, que proceda a remoção da primeira lombada localizada a 50 metros após o colégio existente do bairro Mina do Toco e que seja colocado a 100 metros do local onde está. A mesma vem causando transtorno, pois quando chove a água que desce do bairro Naspolini adentra nos terrenos causando alagamentos. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Vanderlei Zilhem. Indicação 074-09, que se utilize na pintura das faixas de pedestres, material que fique em relevo, tendo em vista maior durabilidade e melhor visibilidade, contribuindo para um maior respeito das mesmas pelos motoristas. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Vanderlei Zilhem. Indicação 075-09, que o setor competente da municipalidade providencia a limpeza das bocas de lobo ao longo da rodovia Arquimedes Naspolini, pois as mesmas estão totalmente entupidas, sendo que as recentes chuvas pioraram ainda mais nos seus estados, causando sérios problemas com as mesmas. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Vanderlei Zilhem. Indicação 076-09, que o setor competente da municipalidade providencia o patrulhamento da rua sem denominação no loteamento Secnel, atrás da Igreja Católica do Barco São Simão, que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Vanderlei Zilhem. Indicação 077-09, que se proceda o estudo no sentido de se viabilizar uma lombada eletrônica ou trevo alemão na rodovia Luiz Lazarim, entre os postos de combustível e açougás. A comunidade necessita muito desta solicitação, pois com um alto número de veículos trafegando na região, decorrente em grande parte de mais empresas instaladas, a travessia segura dos alunos e moradores do bairro Maria Céu está impossibilitada. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Vanderlei Zilhem. Indicação 078-09, que o setor competente da municipalidade providencia reparos na escola municipal de ensino fundamental, Gardina Minato Secnel, onde alunos e profissionais vêm sofrendo pela falta de manutenção da mesma, principalmente com as constantes chuvas que assolam o município, chovendo dentro das salas, alagando completamente dificultando o aprendizado. Sala das Sessões, 12 de março 2009, Autoria Vereador Vanderlei Zilhem. Indicação 079-09, que o setor competente da municipalidade providencia com a máxima urgência à conclusão da obra de ampliação da creche no bairro Vila Esperança. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestival. Indicação 080-09, que o setor competente da municipalidade providencia com a máxima urgência a construção de calçadas na Rua da Paz, antiga Rua 6, no bairro Vila Esperança, a cerca de 120 metros de extensão. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestival. Indicação 081-09, que o setor competente da municipalidade providencia com a máxima urgência a ampliação do esgoto e drenagem da Rua Hemógenes Maurício, no bairro Santo Antônio. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Ivan Roberto Vestival. Indicação 082-09, que o setor competente da municipalidade providencia o corte de um coqueiro na Rua Ciro Alano, Casa nº 319, no bairro Santo Augusto, pois o mesmo está prestes a cair sobre essa casa e sobre a fiação elétrica. Sala das Sessões, 12 de março 2009, Autoria Vereador Pastor Jeves. Indicação 083-09, que o setor competente da municipalidade providencia mudanças de bitolas dos drenos que atravessam a Rua Otávio Fontana e Rodovia SC-446, tendo em vista que as estentes estão contribuindo para alagamentos, pois, com enxurradas, as de menores medidas não dão conta da vazão d'água. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Vandero Leisine. Requerimento nº 020-09. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, requer-se a mesa ouvir do plenário na forma regimental o seguinte. O envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ao mesmo que envie a esta casa cópias dos documentos que autorizam a escavação do terreno na Rua Valdir, Porto Corrêa, no bairro Santo Antônio, nos fundos da sede onde se realizam os leilões. Tal solicitação se dá em virtude de que no local há uma nascente que foi destruída, sendo que, por causa disso, as fortes chuvas que vêm assolando nossa cidade provocaram o deslizamento de muita lama, danificando casas, muros e a própria via pública. A comunidade vizinha ao terreno pede solução imediata. Sala das Sessões, 16 de março 2009, Autoria Vereador Roberto Vestifão. Em discussão ao requerimento. Não havendo quem queira se manifestar, em votação. Contrário que se manifeste, favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 021-09. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Requeira mesmo ouvir do plenário e na forma regimental o seguinte. O envio do expediente ao representante da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, a FANC, Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, ao Delegado Regional da Polícia Civil, ao Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, ao Comandante do 10º Pelotão de Guarnição Especial de Polícia Militar Ambiental, ao Diretor de Planejamento Urbano e Projetos da CODEPLA da Comarca de Criciúma, solicitando o cumprimento das disposições estabelecidas no protocolo de intenções, referente ao Programa Silêncio Padrão, que segue em anexo firmado em 24 de novembro de 2005. Esse protólogo visa aperfeiçoamento da fiscalização, proteção e reparação dos danos causados por estabelecimentos ou instalações potencialmente causadores de poluição sonora em Criciúma. Além da necessária fiscalização da emissão de som em bares, restaurantes, boates, congêneres, solicita-se atenção especial com a fiscalização do som emitido por veículo automotivo nas lojas de conveniência instaladas junto aos postos de abastecimento, pois as reclamações de som alto são constantes, não havendo cumprimento das normas existentes sobre o assunto. O abuso na utilização de som pode caracterizar a contravenção de perturbação de sossego à lei art. 42, do Decreto nº 3.688,41 e até mesmo crime de poluição sonora art. 54 da Lei nº 9.605,98. normas municipais também coíbem a autorização de som indevidos sobre pena de multa conforme lei nº 11.193,75, que institui o Código de Posturas em seu art. 67, a Lei Complementar nº 061,2008, art. 2º,7, 7º, que dispõe sobre a atribuição da FACL de fiscalizar, monitorar e controlar os padrões de qualidade ambiental relativos à poluição acústica. Há também portaria nº 01,2005, que segue em anexo, expedida pela Delegacia Regional de Polícia, proibindo nas lojas de conveniência o som automotivo que possa ser ouvido fora do estabelecimento onde o veículo esteja estacionado, estabelecendo medidas administrativas quando do não cumprimento da norma. Diante do exposto, e com o fim de se resguardar a ordem pública e a paz social, solicita-se o efetivo cumprimento do referido protólogo de intenções, já vigente há mais de três anos, por seus órgãos signatários. Sala das Sessões, 17 de maio de 2009, Autoria Vereador, Lauro Pirola. Uma palavra ao vereador Lauro Pirola. Você tem cinco minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, essa plateia magnífica que essa noite nos prestigia com a sua presença, esse requerimento que eu estou fazendo aqui, essa indicação, é de tanto eu ter recebido reclamações de famílias e familiares que moram próximo a postos de combustível, principalmente, e de bares que funcionam até de manhã cedo, até às sete horas da manhã. Isso não quero dizer que a gente vai tirar as condições desse pessoal trabalhar e explorar o seu trabalho. Eu não sou contra quem trabalha, sou muito a favor. Só gostaria e quero cobrar das autoridades competentes que elas realmente fiscalizem no horário e fiscalizem esse som, essa medição desse som, se está dentro do limite ou se não está dentro do limite. Que a família que trabalha, no dia seguinte, é preciso trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Nós não temos que estar sendo perturbados a noite inteira até de manhã por esse tipo de pessoas que são desocupadas e que vivem perturbando o descanso e o sossego alheio. Tomando essa iniciativa que eu requeri, que viesse esse pessoal aqui para nos dar uma explicação, eu penso que é um consenso de todos os vereadores, até porque existem bares que dizem que são bares. Na verdade, se transformam isso. Dizem que é lanchonete de postos. Isso se transforma em ponto de droga, que vocês bem sabem. Acontecem brigas. Há poucos dias nós assistimos aí a polícia chegando, atirando com bala de borracha, machucando pessoa que não tinha culpa. Nós não podemos estar convivendo com isso. Não que eu não concorde que isso aconteça. Eu concordo, a lei existe já há três anos. Nós só queremos que a lei seja cumprida. Quero exigir desse departamento que eu estou exigindo que venham aqui prestar conta, exigir a cobrança e a forma de fiscalização que está sendo feita. E também, como é cedido o alvará de licença para essas casas. Se existe um critério, se esse critério também não está sendo atropelado. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado. Questão de ordem concedida ao vereador João Fabrício. Eu concordo. Eu acho que tem que mudar o diretor da CODEPA para o meio ambiente. Porque a fiscalização de... Só para registrar ao vereador que ele tenha liberdade de discutir o assunto na tribuna. Ah, podemos? Sr. Presidente... Vou colocar a palavra ao vereador João Fabrício. Sr. Presidente, só questão. Eu acho que o requerimento deve ser enviado também à Secretaria do Meio Ambiente. Hoje, mudou a fundação, né? Que eles que são responsáveis para a fiscalização e multa, até multar, não a CODEPA. A CODEPA, eu acho que tem que acrescentar isso aí no requerimento. Isso, a fundação... Está prevista aqui a vinda do pessoal do Meio Ambiente também. Isso aí, Sr. Presidente. Continua em discussão. Não havendo mais ninguém que quer se manifestar, em votação. Os contrários que se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. A indicação número 084, barra 09. Que se providencie com a máxima urgência estudo para a solução do problema de tráfego existente no encontro da rua Henrique Lages e rua Domenico Sônico, no bairro Santa Bárbara. No referido local que fica ao lado do colégio estadual Coelho Neto, há um restaurante com grande movimento de clientes, o qual serve, além do bairro Santa Bárbara, comunidades vizinhas e outros em passagem pelo local. Mas devido ao grande movimento referido estabelecimento, aliado ao grande fluxo de veículos e tráfego de caminhões pesados, o local tem se tornado problemático, além de perigoso, tanto para pedestres como para os motoristas. Sala das Sessões, 16 de março 2009. Autoria, vereador Edson do Nascimento. Eu tenho a indicação 085, barra 09, que é um pedido para que se caminhe ao Criciúma Trans, a mesma solicitação que foi enviado no requerimento. Eu quero pedir aos pares da casa se dispensa a leitura ou não da matéria. A indicação número 086, barra 09, é o mesmo teor do requerimento. Eu também peço aos pares da casa a liberdade de não fazer leitura. É a autoria do vereador Lauro Pirola. Indicação número 087, barra 09, que a Secretaria da Saúde implante no município de Criciúma, a NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde Familiar, através da portaria número 154, de 24 de 1 de 2008, do Ministério da Saúde, onde garante às pessoas o bem-estar físico, mental e social. O NASF é composto por equipes de profissionais com cursos superiores, tais como médicos diversos, fonodiáloga, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, professor de educação física, entre outros, para dar assistência à população carente. A verba é de até 20 mil reais mensais sendo repassado pelo Governo Federal diretamente ao Fundo Municipal da Saúde, que serve para custeio do programa. Sala das Sessões, 17 de março de 2009. Autoria do vereador, Lauro Pirola. Obrigado. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão. Terminado o grande expediente. Está errado o roteiro, gente. Passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 007-709, de autoria do vereador Edson do Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação Acadêmica de Futebol Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação no plenário. Em discussão, os contrários que se manifestam, não havendo quem se manifeste, em votação. Os contrários que se manifestam, favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 009-09, de autoria do vereador João Fábio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos Sonho Vivo da Região Sul. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Com a palavra, o autor do vereador João Fábio. Sr. Presidente, Sr. Secretário, nossos vereadores e vereadoras, eu entrei com esse requerimento, projeto de lei, desculpa. Obrigado, vereador Zilli. Porque eu conheço essa associação, porque quando fui presidente da Fundação do Esporte, eles foram nossos parceiros na Fundação do Basquete. Eu queria cumprimentar aqui o Hermson Teixeira, o Renato Santana e o Vitor Hugo Santos, que são os responsáveis pela associação e responsáveis pelos atletas que estão aqui presentes hoje, que são parte dos 370 atletas onde eles dão aula em nove estabelecimentos escolares. Então, por isso que eu acho que eles estão fazendo um bem para aquele ciúma, ensinando os nossos jovens a jogar basquete. Como nós temos também jovens que jogam futebol de salão, futebol de campo, vôlei. Por isso, então, eu entrei e estou pedindo a vocês que votem a favor desse nosso projeto, porque ele vai dar condições deles de buscar dinheiro também em outros órgãos federais, estaduais e municipais. Obrigada, vereador João Fabris. Eu não poderia deixar de vir aqui também prestar minha homenagem. É um projeto social muito bonito, através do esporte, né, vereador Jeves? A gente sabe que a gente pode fazer com que o dia a dia dos nossos adolescentes sejam tomados por coisas boas e saudáveis. Mente sã, né, corpo sã, mente sã. Então, eu acho que isso também faz parte do nosso dever reconhecer iniciativas destas e desejar que vocês não desanimem, que vocês continuem levando adiante, que quem sabe daqui a algum tempo, né, vereador João Fabris, não sejam trezentos e tantos, mas tantos outros adolescentes, muito mais do que isso, porque realmente a gente sabe que o esporte é questão de saúde, né, física e mental. Então, parabéns e, desde já, externo, é o meu voto favorável. Obrigada, vereador João Fabris pelo... Obrigada, vereadora Romana. Eu sei que você também gosta de que as crianças e adultos se envolvam no esporte, né, e isso nós tiramos um monte de problemas nas nossas vidas, nas nossas comunidades, né, vereador Jeves? Então, mais uma vez, senhor presidente, agradeço a presença aqui, né, uma parte dos nossos atletas e os responsáveis, né, o Hermes, o Teixeira, o Renato Santana e o Vítor Hugo Santos. E pedindo o voto favorável a todos os vereadores. Continua em discussão. Com a palavra, vereadora Tati Teixeira. Dispõe de cinco minutos. Dez minutos. Boa noite a todos, a todas aqui presentes. Também não poderia deixar de parabenizar o trabalho, né, e quando cheguei aqui nessa casa hoje à noite e vi, né, o plenário repleto de jovens, né, ocupando esse espaço, confesso que me emocionei porque eu acredito, né, vereadores, que hoje nós fizemos toda uma discussão em torno da segurança pública, né, que é uma necessidade muito forte no município, não só no município, no estado, né, no país. E aí, hoje, vem apresentando um projeto desse que eu acredito que é aí que tá a solução. É a gente trabalhar a prevenção, né, não há policiamento que vá resolver hoje a questão da segurança no nosso município. O que vai resolver é justamente esse trabalho que vocês fazem, professores, né, com essa gurizada e que só emociona a gente. Então, gostaria de parabenizar vocês, né, o trabalho que é feito a essa juventude, essa gurizada que tá aí, né, praticando esporte e que também o esporte tá ligado a outras coisas, né, questões de dedicação na escola, é ou não é? A cobrança de vocês pra se dedicar, isso tudo é importante. Então, gostaria, né, vereador João Fabio, de parabenizá-lo pela sua atitude, né, e com certeza essa casa vai apoiar. Da parte do vereador. Da mesma forma, né, acho que quando vem incentivo ao esporte, essa casa sempre tem que ser favorável. Ainda mais, né, a associação dos pais e amigos sonho vivo da região sul. Sonho vivo. Quer dizer, tá tornando realidade a partir desse momento com a aprovação desse projeto e não apenas depender do poder público. Eu acho que vocês vão ter a oportunidade de buscar recursos a nível federal e estadual, né, no Ministério do Esporte, tem bastante, com bastante projeto com certeza, né, se destacando aí, quem sabe possamos ter um novo Oscar futuramente aqui em Criciúma. Essa é a esperança que nós temos. E os sonhos de vocês hoje estão em realidade. Então, parabéns pra vocês. E todos os projetos que vêm nesse sentido de contribuir com o esporte amador, com saúde, com a mente sadia, corpo sadio e, com certeza, representando muito bem Criciúma nos joguinhos abertos, nos jogos, né, estudantis. É isso que nós queremos. Incentivar o esporte, o esporte amador em Criciúma é muito forte, tá, Secrisa, Alarme, Tigrinhos, né, o projeto Tigrinhos, Anjos do Futebol, Anjos do Futsal. Quer dizer, todo esse projeto é importante que agomerem umas crianças de 7 a 14 anos e, com a aprovação agora, com certeza, muitos recursos que vocês irão buscar pra atender o sucesso de vocês. Parabéns e obrigado. E dizer, né, que o sonho nunca cabe, né, que vocês continuem. A gente sabe que as dificuldades existem, com certeza, não é fácil, os professores que estão lidando. E aí, a gente vê no município vários professores que têm essa atitude de trabalhar voluntariamente, trabalhando com a comunidade e fazendo esse trabalho. Então, que nunca desistam, né, desses sonhos e prossigam. E, com certeza, né, vereador João Fábio, essa casa vai estar sempre aberta pra esse tipo de atividade e de atitude. Então, parabéns pra vocês, tá bom? Continua em discussão. Uma palavra, vereador Geves. Dispõe 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, à mesa, vereadores e vereadoras, e todos aqui presentes. Eu não iria falar, pra não ser redundante, mas estava ali, isso me emociona, me impacta mesmo, falando de projetos sociais e falando de atividade sadia, eu sei, contemplo isso e vivo assistindo e sendo testemunha há muitos anos de jovens que entraram no esporte, não só saíram das ruas e das drogas, aqueles que estavam, como preveniram, previniu aqueles que estavam ainda, não usavam drogas, não estavam ainda no mundo, nesse cotidiano terrível que é o cotidiano das drogas. Eu gostaria de enfatizar, presta a casa, e sempre que tiver oportunidade vou fazê-lo, porque isso é algo de fundamental importância pra sociedade, que sempre que tiver projeto dessa envergadura aqui nessa casa, com certeza nós seremos honrados com isso, porque cada vez que chega um projeto aqui, nós estamos contemplando o Cristiúma crescer. Estamos contemplando o Cristiúma crescer no esporte, na saúde, e acima de tudo, porque o esporte, a saúde, ela leva ao profissional. Esse jovem, ele pode não ser um Oscar, pode não se tornar um Oscar, mas com certeza vai se tornar um bom estudante, vai se tornar um bom cidadão, com certeza vai se tornar um bom profissional, um pai de família, ou uma mãe de família, não sei se é só, só estou vendo homens ali, não sei se é só feminino. Eu gostaria de parabenizar os organizadores, e pode contar com esse vereador, e com certeza com toda a casa, parabenizar também o autor aí, o João Fabris. E meu voto é favorável sim, e sempre que tiver projetos como esse, não precisa nem falar, né? É isso que nós precisamos em Cristiúma. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis, se permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de resolução do PR002-09, de autoria do vereador Edson do Nascimento, que dá nova redação aos incisos I e II do artigo 89 do Regimento Interno. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, não havendo quem queira usar a palavra, em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto e decreto legislativo PDL002-09, de autoria da mesa diretora, que homologa termo de convênio celebrado entre o município de Criciúma e a Câmara dos Dirigentes Logistas CDL. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Romana. Dispõe dez minutos. Boa noite a todos. Eu vou usar muito pouco desses dez minutos presente, mas só gostaria de enfatizar a importância do apoio do poder público a iniciativas como esta da CDL, que no caso é a mega liquidação, porque nós sabemos que esses meses iniciais no ano, eles são muito difíceis para o comércio. Vem o fim de ano e aí as pessoas geralmente gastam, depois reiniciam as férias, encerram-se e reiniciam-se as aulas e aí vem IPTU e IPVA. Então, é um período muito difícil para o comércio e, através da mega liquidação, é possível reaquecer, vereador Camisa, o comércio e economia local, a economia do município. Nós sabemos que o comércio entrega milhares de pessoas aqui em Criciúma e faz circular o dinheiro. Então, eu acho que se o poder público pode incentivar iniciativas como esta, eu acho que deve sim. Então, eu gostaria de não só me posicionar também a favor deste convênio, mas enaltecer essa iniciativa da CDL de Criciúma, já fez com que a mega liquidação vire uma tradição, já esteja no calendário da nossa cidade e pedir que o poder público municipal se mostre sempre aberto para apoiar, através de convênios, iniciativas que venham a somar para todos, né? Que não beneficiem um outro segmento, mas que beneficiem a cidade como um todo. Então, era isso. E uma boa noite especial à Lurdinha Valvasori, minha querida amiga, e cumprimentando ela, cumprimento a todos que estiveram aqui nesta casa esta noite. Continuem a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, e encerramos os trabalhos da presente sessão. Convocamos os senhores vereadores para próximo dia 19 do Corrente, quinta-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos e muito obrigado. 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 Obrigado.